Música Então o Marco Barbosa da Azul vai falar um pouco sobre transparência na relação com o cliente. Como é que você constrói essa relação transparente com os clientes da Azul? A gente sempre busca tratar todos os clientes da melhor forma possível, onde eles são o foco da companhia. A Azul tem como principal pilar o atendimento ao cliente. Então todas as coisas que a gente desenvolve, processos e produtos, é pensando em como passar da barreira, superar as expectativas dos nossos clientes. Qual o principal desafio para manter tudo isso, para fazer tudo isso? A gente vive um ambiente competitivo, um mercado que sempre está em transformação e a gente sempre busca sistematicamente olhar o nível de satisfação dos nossos clientes em cada ponto da jornada dele dentro da empresa. Então a gente investe em pesquisas para saber onde a gente precisa melhorar e alterar os nossos processos ou produtos para atingir esses objetivos. Obrigada, Marco. Obrigada e boa palestra. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.